Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha, dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito Olhos azuis, adoráveis também, a preferida do professor, é você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha, dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito Olhos azuis, adoráveis também, a preferida do professor, é você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha, dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito Olhos azuis, adoráveis também, a preferida do professor, é você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha, dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito Olhos azuis, adoráveis também, a preferida do professor, é você? Sim, sim, sim! Oi, crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas não fica molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar vivinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho com muito amor Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola Até mais! A é de A-A-A-A-A-B-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- C é de carro, c-c-carro C é de cloud, c-c-cloud C é de c-c-c-cloud, nuvem C é de c-c-c-carro D é de door, d-d-door D é de dog, d-d-dog D é de d-d-d-d-door, porta D é de d-d-d-d-dog E é de eggs, e-e-eggs E é de earth, earth E é de e-e-e-eggs, ovos E é de e-e-e-earth, terra F é de fan, f-f-fan F é de flor, f-f-flor F é de f-f-f-fan, ventilador F é de f-f-f-flor G é de green, g-g-green G é de grama, g-g-grama G é de g-g-g-g-grama G é de heart, h-h-heart H é de hat, h-h-h-hat H é de r-h-h-h-heart Coração H é de r-h-h-h-h-hat, chapéu E é de ice cream, i-i-i-ice cream E é de iron, i-i-i-iron E é de i-i-i-i-i-ice cream, sorvete E é de i-i-i-i-i-iron, ferro de engomar J é de jarra, j-j-j-jarra J é de juice, j-j-ju-se J é de jarra, j-j-j-jarra J é de j-j-j-j-ju-se Suco K é de kettle, k-k-kettle K é de ki, k-k-ki K é de k-k-kettle, chaleira K é de k-k-k-can-ki, chave Ele é de ladder, l-l-l-adder Ele é de lampada, l-l-lampada Ele é de l-l-l-l-adder, escada Ele é de l-l-l-l-lampada M é de mailbox, m-m-mailbox M é de moon, m-m-moon M é de m-m-m-m-moon, l-l-u-a N é de nail, n-n-na-nail N é de nove, n-n-n-ove N é de na-na-na-na-na-nail, unha N é de na-na-na-na-na-nave O é de orange, O, O, Orange O é de oval, O, O, Oval O é de O, 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 Orange, laranja O é de O, 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 Oval P é de Penny, P, P, Penny P é de Pera, P, P, Pera P é de P, 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 Penny, centavo P é de P, 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 Pera Q é de Quack, Qu, Qu, Quack Q é de Question Mark, Qu, Qu, Question Mark Q é de Quack, 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 Quack Q é de Quack, 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 Question Mark Ponto de Interrogação R é de Red, R, R, Red R é de Rocket, R, R, Rocket R é de R, 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 Red S é de Sol, S, S, Sol S é de Sunflower, S, S, Sunflower S é de Sa, 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 Sol S é de Sa, 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 Sunflower Tira o Sol T é de Tomate, T, T, Tomate T é de Trator, T, T, Trator T é de Ta, 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 Tomate T é de Ta, 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 Trator U é de umbrella, U é de uniciclo, U é de umbrella, chapéu de chuva, U é de uniciclo E é de vaso, V, V, vaso, V é de violeta, V, V, violeta V é de va, 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 vaso, V é de va, 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 violeta W é de white, wa, wa, white, W é de watermelon, wa, wa, watermelon W é de wa, 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 white, branco W é de wa, 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 watermelon, melancia X é de xilofone, x, x, xilofone X é de xboxy, x, 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 xboxy X é de x, 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 xilofone X é de x, 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 xboxy Y é de yellow, y, 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 yellow Y é de yogurt, y, 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 yogurt Y é de yellow, amarelo Y é de yogurt, yogurt Z é de zero, x, 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 xero Z é de zebra, x, 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 zebra Y é de x, 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 xero Y é de x, 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 zebra Posso ter um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Posso tomar um shake? Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um bolo? Posso comer um bolo? Não Pegue leite Coloque açúcar Coloca pra bater E Não, não, não Pegue um pão E coloque geleia Coloque um queijo E Não, 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 não Mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, 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 não Posso comer um bolo? Mãe, mãe, mãe Me dá, me dá, me dá Comer, comer, comer Gostoso, gostoso Você me faz acordar, me faz tomar banho Me faz ir pra escola, horas e horas Eu vou pra escola e nunca brinco Vou bem nas aulas e faço a tarefa Limpei o meu quarto, anotei o ABC Já guardei os brinquedos como você me pediu Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga, parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga, parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um? Não! 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 Posso comer um? Não, 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 não! Posso comer espinafre? Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 oh! E nessa fazenda tinha vacas Ia, ia, oh! Era mu pra cá e mu pra lá Mumu aqui e mumu ali Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 oh! Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh! E nessa fazenda tinha pocos Ia, ia, oh! Era mu pra lá e mu pra cá Porquinho aqui e porquinho ali Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh! Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh! E nessa fazenda ele tinha patos Ia, ia, oh! Era quá pra lá e quá pra cá Quaco aqui e quá ali Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 oh! Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh! E nessa fazenda ele tinha cavalos Ia, ia, oh! Era cavalo pra cá e cavalo pra cá Cavalando pra lá e pra cá Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh! Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh! E nessa fazenda tinha ovelhas Ia, ia, oh! Era ovelha pra cá e ovelha pra lá Ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh! Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh! E nessa fazenda tinha galinhas Ia, ia, oh! Era galinha pra cá e galinha pra lá Galinha pra cá e galinha pra lá Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 oh! Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh! E nessa fazenda ele tinha perus Ia, ia, oh! Era gugu pra lá e galinha pra cá Galinha pra cá e galinha pra cá Galinha pra cima e pra baixo também Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, oh! Oi, crianças! Vamos fazer o Boogie Woogie! Vai pra esquerda, esquerda, esquerda Pra esquerda, esquerda, esquerda Quando chegar no fim Diga Boogie Woogie esquerda Pra direita, direita, direita Pra direita, direita, direita Quando chegar no fim Diga Boogie Woogie direita Pra esquerda, esquerda, esquerda Pra esquerda, esquerda, esquerda Quando chegar no fim, diga boogie woogie esquerda Pra direita, direita, direita Pra direita, direita, direita Quando chegar no fim, diga boogie woogie direita Fule pra cima, pra cima, pra cima Fule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar, diga boogie woogie pra baixo Pule pra cima, pra cima, pra cima Pule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado diga buggy-buggy pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar Diga buggy-buggy pra baixo Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chegar no final diga buggy-widge pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga buggy-wuggy pra trás Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chegar no final, diga buggy-wuggy pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga buggy-wuggy pra trás Olá, Dr. Bob! Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor? Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor? Vou medir sua temperatura com o meu termômetro Você está bem? Você está bem? Pode dar um sorrisão Oi de novo, Dr. Bob! Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor? Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor? Você não está com febre, então Não precisa de vacina, não Beba água e coma bem Assim você logo estará bem Estou de volta, Dr. Bob! Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor? Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor? Você está crescendo bem Com a saúde boa também Agora vá pra casa e Não se esqueça de se despedir Obrigada e até mais, Dr. Bob! Ei, crianças! Vamos todos ver a Pequena Aranha A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir A Pequena Aranha é tão divertida A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Pequena Aranha continua a subir Eu realmente gosto da Pequena Aranha A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a Pequena Aranha subiu pela parede Veio a Pequena Aranha e a derrubou E a Tocic da Pequena Aranha E a Tocic da Pequena Aranha Domingo, segunda, terça, quarta, quarta, quarta e Kelly Quinta, sexta e sábado Domingo e segunda Terça e quarta Quinta, sexta e sábado São os dias da semana Domingo, segunda Terça Quarta Quinta, sexta e sábado Domingo e segunda Terça e quarta Quinta, sexta e sábado São os dias da semana Domingo, segunda Terça Quarta Quinta Sexta e sábado São os dias da semana São os dias da semana São os dias da semana Esses são os dias da semana 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 Esses são os dias da semana Os cinco sapos malhados são tão engraçados de se ver Vamos dar uma olhada Cinco sapos malhados sentaram no tronco molhado Pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina Que estava bem legal Então só tinha três sapos malhados Então só tinha três sapos malhados Um pulou na piscina Que estava bem legal Então só tinha três sapos malhados Três sapos malhados Três sapos malhados sentaram no tronco molhado Pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina Que estava bem legal Então só tinham dois sapos malhados Dois sapos malhados Dois sapos malhados sentaram no tronco molhado Pra comer alguns insetinhos Um pulou na piscina Que estava bem legal Então só tinha um sapo malhado Um sapinho malhado Um sapinho malhado sentou no tronco molhado Pra comer alguns insetinhos Um sapinho malhado Ele pulou na piscina Que estava bem legal E agora já não tem mais sapos malhados Oi, crianças Vamos cantar uma música Para o bebezinho dormir Nananenê No topo da árvore O vento sopra E o berço balança Se o tronco quebrar O bebê vai cair Mas eu estarei aqui Pra te acolher O bebê está deitado Quentinho e bem Mamãe está sentada Balançando a cadeira Pra frente e pra trás Com amor ela faz Seu bebê vai dormir Ouvindo sua voz Nananenê Não precisa temer Mamãe está aqui Ela cuida de ti Já pode dormir Em paz e feliz Nananenê Até o amanhecer Pronto O bebê já está dormindo E você? Também Boa noite Oi, crianças Vocês já ouviram Falar dos três gatinhos? Três gatinhos Perderam suas luvinhas E começaram a chorar Oh, mamãezinha Nós perdemos As nossas luvinhas Como assim gatinhos Perderam as luvinhas Ficarão sem comer torta Miau, miau Nós não teremos torta Três gatinhos Três gatinhos Acharam suas luvinhas E então começaram a chorar Oh, mamãezinha Nós achamos As nossas luvinhas Acharam suas luvinhas Acharam suas luvinhas Meus gatinhos Queridinhos Já podem comer torta Miau, miau Já podem comer torta Três gatinhos Três gatinhos Levadinhos Sujaram suas luvinhas Sujaram suas luvinhas E agora terão que lavar Miau, miau Agora terão que lavar Música Três gatinhos Música 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 Oi crianças Vocês querem cantar as rodas do ônibus com Bob e o trem? As rodas do ônibus giram, 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 giram Música Pipip, 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 a cozinha do ônibus faz pipip, pela cidade As janelas vão pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo As janelas vão pra cima e pra baixo, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade Você gostou das rodas do ônibus? Então volte em breve pra mais! Até logo! Toque o sino, alguém não está bem, chame a ambulância Toque o sino, alguém não está bem, nossa ambulância A ambulância pode salvar, a ambulância vai te ajudar, a ambulância é rápida Uau, uau, uau! Celeiro está pegando fogo, vamos chamar os bombeiros O celeiro está em chamas, lá vem os bombeiros O caminhão de bombeiros pode apagar chamas Ele vem pra resgatar e faz Uau, uau, uau! Olhe pro alto lá no céu, é um grande avião Olhe pro alto lá no céu, é um grande avião Um avião pode voar tão alto lá no céu Levando pessoas ele vem Zoom, 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 zoom Pra cima e pra baixo e ao redor lá vem o trem Com passageiros ele cruza campos e cidades O trem é grande, pode levar você pra qualquer cidade Dá até pra dormir lá dentro Tchu, tchu, tchu! Pelos mares e amando a brisa, o navio de cruzeiro navega Através das ondas por dias e dias o navio navega Navio pode cruzar os oceanos inteiros Pra passear ou trabalhar Splish, flash, flash! Olha na rua, ali está o ônibus escolar Todos os dias nós vamos pra escola de ônibus escolar Temos amigos no ônibus e vamos para a escola Depois nos deixa em casa Brum, brum, brum! Crianças, olhem o Joãozinho dormindo Mas o sol já raiou É hora de acordar Tá dormindo, está dormindo Joãozinho, Joãozinho O sino está tocando O sino está tocando Ding, ding, dong Ding, ding, dong Está dormindo, está dormindo Irmão Jack, irmão Jack O pão está assando E os patos estão cantando Quac, quac, quac Quac, quac, quac Está dormindo, está dormindo Irmã Sul, irmã Sul Os galos e as galinhas já estão cantando Cacau, du, du, du Cacau, du, du, du Não é uma manhã tão linda? Te vejo em breve! Oi, crianças Sabe por que eu gosto tanto de balões? Eu vou mostrar pra vocês Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Vamos brincar com balões Balões de coração Balões que são longos Balões que voam E balões que caem no chão Balões pra apertar Balões com bolinhas Balões flexíveis Pra dobrar e fazer nós Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Amo brincar com balões Eu amo brincar com balões Eu amo brincar com balões Eu amo brincar com balões Vamos aprender a nos arrumar de manhã Com Bob e o trem É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Nós penteamos o cabelo O cabelo, o cabelo, o cabelo Nós penteamos o cabelo Cedinho de manhã Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Cedinho de manhã Cedinho de manhã